Hoje o mundo mudou, tem muita mulher jogando novo. É, quando eu me fome, eu só estou fazendo. Não mais. Não faz o mundo não. Não, eu só estou calçando o sol para a minha vida. Uma tempida de abraço que é a primeira melhor linha, mas não acha que está tudo bom? Ai, eu vou. Ai, eu vou. É, eu vou. É, eu também, coitada. É, eu também, coitada.